Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área. Novamente, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo bem. Então antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, eu já quero pedir o seu like. O seu like é muito importante, ajuda a divulgar esse vídeo, ajuda a divulgar o canal e também se ainda não for inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, clique no sininho. É importante, estamos aí cada vez mais aumentando os números de inscritos e é com esses números de inscritos, visualizações e likes que eu tenho motivação para continuar a produzir vídeos legais aqui para vocês. Então como você já viu, o tema de hoje é o poder da internet nos negócios. E quando a gente fala de internet e negócio, não dá mais para imaginar um negócio que não esteja na internet, que não esteja usando a internet como arma para se destacar. É isso aí. Então se a gente for parar para pensar, ver como é que funcionava antes da internet, como é que a sua marca, sua empresa, seu negócio se destacava, tornava-se conhecido, uma das maiores armas era o tal do boca a boca. Então uma pessoa foi no teu negócio, conheceu o teu negócio e ela acaba conversando entre outras pessoas e isso começa a tomar uma proporção aos pouquinhos e aí o seu negócio acaba se tornando conhecido. Só que em meios de internet, a gente está falando, né, depois que surgiu a internet, as pessoas que começaram a nascer depois do surgimento da internet, esse negócio de boca a boca mudou. Na verdade deveria se chamar post a post, porque o boca a boca passou totalmente para o meio digital através das redes sociais, que são muito fortes para propagar uma empresa, porque pessoas comentam, falam bem e falam mal também. E aí tem um outro lado que é bem preocupante e que todo negócio que está começando, aquele negócio que já existe, deveria muito se preocupar com esse tipo de feedback que recebe da internet. O lado positivo, muito legal, muito bom, mas principalmente o lado negativo, porque é aí que as pessoas mais reclamam. Porque se a gente for ver bem, hoje em dia as pessoas gostam mais de falar mal, usam a internet porque elas estão indignadas com alguma coisa de um serviço que foi prestado, de um produto que ela comprou, então ela usa a internet para poder ser olhada por essa empresa e para a empresa notar que ela está com problema e que a empresa não está resolvendo o problema dela. Então o primeiro ponto é justamente esse. Então vamos estar na internet, se você tem um negócio, está começando, e eu gosto muito de falar para quem está começando o negócio, Então se você está pensando, já teve uma ideia, quer começar um negócio, seja ele qual for, já comece a pensar desde já a estar na internet. É importante, então a primeira pergunta é essa, a sua empresa, se ela existe ou se ela ainda vai existir, você está planejando começar, ela está online? É importante, então se você é um microempreendedor, está começando agora, já tem uma empresa, me responde aqui nos comentários, sua empresa está online? Sim ou não? Sim, está online? Não, não está online. Então responda aqui embaixo, quero saber aí como é que estão as empresas de vocês. E não vem com aquela desculpa de, ah, minha empresa, o segmento não tem muito, né, na internet não tem muita relevância. Tem sim. Por quê? Por conta do novo consumidor. Você tem que começar a olhar não para o velho consumidor. O velho é importante, lógico. Temos que sempre tentar atender todos os consumidores, mas você tem que olhar para o novo, para a sua empresa ter perspectiva de futuro. Então, olhe e pergunte para você, sua empresa já está online? Mesmo ela não tendo nascido, você já está pensando em nascer com a sua empresa online? Responde aqui embaixo que eu quero saber. Mas assim, também não adianta nada estar online se a imagem que você espalha não é uma imagem bacana. E não digo nem a imagem, assim, do que você está prestando. Eu digo a imagem da sua empresa na internet. Você tem que, é aquele negócio, né, uma imagem vale mais do que mil palavras. Esse ditado antigo, ele é totalmente verdadeiro. E principalmente quando a gente, uma analogia bem legal aqui, quando você vai lá no restaurante, ou você está passando na vitrine de lugares que vendem coisas de comida, seja ela doceria, alguma coisa assim, o que chama atenção é a imagem, porque o sabor você não sabe. Então, se a comida não estiver bonita, você não vai ter vontade de comê-la. É a mesma coisa na internet. Se a imagem que você vende da sua empresa, que você distribui, se não é uma imagem bacana, se não está bem legal as cores, tudo bem pensado, você não vai atrair as pessoas para o seu negócio, para querer consumir o que você está produzindo. Então, muito importante, a imagem é a coisa mais importante que você tem que se preocupar quando a gente está falando de negócio. E, como eu falei, gosto de falar para quem está pensando em começar ainda um negócio, preocupe-se em primeiro lugar com a imagem que você vai distribuir. Ou seja, o seu negócio tem que ter uma cara, tem que ter, sabe, um carro, vamos dizer assim, levando para o lado do carnaval, você tem que ter o abre-alas. O abre-alas tem que ser a coisa mais bonita para que chame a atenção, salte os olhos das pessoas e elas fiquem com vontade do seu negócio. Mas um erro muito comum que acontece é, os negócios surgem já pensados para estar online, já pensados numa boa imagem, mas e a divulgação? Então, vamos levar de novo para o passado. No passado, como é que a gente divulgava? Era muito por conta de panfletos, né? A gente mandava imprimir panfletos e distribuir os panfletos para que as pessoas pudessem ver o seu negócio e conhecer ele e ficar interessado em ir atrás do seu negócio. Ou então, através das rádios e televisões e assim por diante. Mas aí já era um processo um pouco mais caro. Então, os panfletos eram a forma mais, vamos dizer assim, que você conseguia mais eficaz para você conseguir demonstrar aquilo que você está fazendo para um público maior. Pois bem, mas na internet, como é que faz isso? Então, não adianta nada você ter lá tudo bonito, estar online, estar lá a tua arte gráfica maravilhosa, ter um site, ter páginas no Facebook e no Instagram, se você não divulga isso de uma maneira eficaz. Então, fazendo um comparativo, mundo antigo, a gente tinha os panfletos, a gente imprimia e pagava para alguém lá entregar. Aqui a gente tem que divulgar os nossos canais na internet, para que as pessoas conheçam e cheguem até os seus canais. E como é que faz isso? Isso daí é feito pelos meios de comunicações, seja ele Google, muito famoso, Facebook, muito famoso, Instagram também, muita divulgação é feita pelo Instagram, e tem outras e outras. Mas essas três são as grandes maiores. Então, procure saber como fazer essas divulgações, porque é através delas que a sua marca vai ser propagada. É como se você, essa divulgação que você vai ter que pagar para fazer, é como se você estivesse pagando para uma pessoa distribuir os seus panfletos. Mas aí é o sistema que faz isso. E o melhor de tudo, você consegue dizer em que local, qual faixa etária que você quer, qual gênero, se é masculino ou feminino. Então, você consegue direcionar ainda mais do que simplesmente como era nos panfletos. Outro ponto importante também de salientar é que, assim, a internet é legal, a internet é o lugar onde você vai conseguir atingir mais público, mas também é o lugar mais competitivo. Mas é inevitável, tá? Então, se você não estiver na internet, você é um cara que não vai, um cara não, um negócio no caso, que não vai conseguir dar tanta ênfase para o seu público, o público que você está procurando. E é aquilo que eu falei, se a gente começar a pensar no novo consumidor, aquelas pessoas que nasceram depois da internet, que estão, aos poucos, estão crescendo, né? Já estão trabalhando, gerando renda, e são os novos consumidores. Eles vão e já estão olhando tudo pela internet. Por isso que existem aplicativos de compra, aplicativos de restaurante e vários outros tipos de aplicativos. Então, importante, e até uma coisa para você se atentar e deixar aqui no ar, o seu concorrente, ele já está online. O que você está esperando? Então, preocupe-se com a sua imagem, com o seu negócio estar online também, e estar passando a melhor imagem. Mas é essa a minha opinião, quero saber a sua, escreva aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você tem algum ponto que eu não lembrei de falar e quer acrescentar, será muito bem-vindo, com certeza, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de dar seu like, inscrever-se no canal, clicar no sininho, compartilhar aí com todos os seus amigos para ajudar a divulgar este material e ajudar a crescer este canal também. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, está passando aqui na tela e está lá na descrição. E lá na descrição, eu sempre deixo indicações de treinamentos que podem ser interessantes para você. Bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que você aí tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!